Bem-vindo aqui ao programa, ao Vida de Arte e Chavinha. Obrigada por ter aceitado esse convite. Você conversa agora com Mônica, Suiane e o Carlos para a gente poder bater um papo. Vimos um vídeo maravilhoso sobre esse concurso que é sucesso nacional e até internacional. Então, desde já, como é para você ser a nossa Miss Bumbum, hein? 106, estou ou estou errada? 106 de Bumbum é muita responsabilidade, né gente? Representar aí todas as mulheres do Brasil que já almejaram esse título. Representar a Andressa, para mim, é uma grande honra. E como é que foi ganhar o título de Miss Bumbum? Como é que foram os preparativos? Como é que você chegou aí nesse lugar? Foram três meses de preparação, né? O concurso começou ali por volta de março. Então, me dediquei bastante aos treinos, dieta, pedindo votos do pessoal no Instagram, nas redes sociais. E graças a Deus deu tudo certo. Foi online o concurso, é isso? A primeira etapa, sim. Foi online, né? Votação do público. E aí classificaram as 15 meninas para concorrer à final. Nossa. Diz uma coisa. Em algum momento, a Miss Bumbum, as candidatas do Miss Bumbum, sofrem algum preconceito por querer ser Miss Bumbum? Em algum momento você se deparou com essa situação? Eu acho que sim, porque meio que algumas pessoas tendem a associar o Miss Bumbum a alguma coisa sobre vulgaridade, sobre mostrar demais. Mas assim, para mim nunca foi isso. Para mim sempre foi representar a mulher brasileira da forma que ela é, né? Com as curvas, a beleza natural. E é isso. Eu acho que não tem outro concurso que é mais a cara da mulher brasileira do que o Miss Bumbum Brasil. É verdade. Você falou realmente uma coisa muito bacana, que inclusive a gente vai fazer até uma pergunta para que você... É claro que a gente viu até uma entrevista essa semana de um repórter que ele foi fazer uma pergunta para uma participante das Olimpíadas e ele estava se referindo à fama dela, ao casamento dela. Atrelou ao marido dela, como se ela fosse famosa por conta disso. A Luísa Sousa sofre muito preconceito porque o povo diz Ah, ela só cresceu por conta do Whindersson. E a Luna? Quem é a Luna para que as pessoas entendam quem é a Luna no seu dia a dia, a profissão, enfim, a família da Luna, se ela é comprometida, se já tem filho ou não, enfim, conta para a gente um pouco da sua história. Não, eu não tenho filhos ainda, não sou comprometida. Comecei a minha carreira de modelo ano passado, né? Que eu já contei aí nas minhas redes sociais que eu tive uma transformação muito grande. É no meu estilo de vida, no meu corpo, eu consegui perder 13 quilos, assim, num curto espaço de tempo. Nossa! E isso me incentivou muito a seguir a carreira de modelo, a modelar, a fotografar. E logo em seguida veio um reality que eu participei e a oportunidade aí com o Miss Bumbum, que surgiu também logo após. Agora, Lana, o que é que tem que ter uma Miss Bumbum? Quem é que ganha o concurso? É o maior bumbum? Tem que ter um requebrado, né? Curioso. É, vocês desfilam com alguns traços diferentes. Quais são os requisitos, né? Para ganhar o concurso? Eu acho que é autoconfiança, né? Eu brinco muito que não é sobre ser bonita, é sobre se sentir bonita e passar isso para as pessoas. Então, ter confiança, ter autoestima, né? E dar o seu melhor aí em todas as etapas do concurso. Figurino, apresentação, né? Pedir voto para o público, tem que ter simpatia, né? Não pode ser aquela Miss que não conta ali com o pessoal. Então, eu acho que é isso. Diz uma coisa, tem muita rivalidade entre as candidatas? E uma segundo, Miss Bumbum, é muito amiga de Andressa Uraca ou não? Estou me tornando. É a chefa, né? Para quando chefe, né? É a chefa. É uma grande inspiração para mim, né? Eu acho que logo quando fala Miss Bumbum aí, a gente já pensa logo no nome da Andressa. Já está associado, já. É verdade. Mas sim, é muita rivalidade, muita rivalidade. Não posso falar aqui com todas. Inclusive, eu e a vice, a gente é muito parceira, muito amiga. Não tem essa rivalidade entre a gente. Mas assim, durante o concurso, tiveram muitas tretas aí. Eita! Menina, me contou coisa. A gente viu, viu? A gente viu, pois é. Se eu não me engano, tem um upshop ao Iense participando do concurso, né? Você chegou a ter contato com ela, conheceu? Não, não. Na verdade, eu conheci ela só no dia mesmo, né? Acaba que 27 meninas, assim, eu não fiquei muito presa às candidatas, né? Eu fiz a minha parte ali e segui no concurso. Então, eu conheci ela realmente só no dia. Agora, uma pergunta clássica. O que é que mudou na sua vida, né? Gente boa! Tudo! O que é que mudou na sua vida, antes e depois, assim, de se tornar Miss? Tudo. Agora, é uma responsabilidade ainda maior para cuidar mais do meu corpo, né? Para levar esse título, para mostrar o porquê que eu ganhei, porquê que eu lutei para estar aqui. Porque muita gente pensa que é só um título de Miss Bumbum. Mas, não, assim, para mim que tive essa grande transformação de estilo de vida representa muita coisa. Porque eu falo que a mulher pode chegar onde ela quiser, né? Então, é isso. Eu tento mostrar isso no meu dia a dia. É, não há limites para sonhar. E os cuidados com o bumbum, então, nem se fala também, né? A gente, inclusive, dá muita dica para os nossos parceiros. Para as mulheres aumentarem o bumbum, para fazer o seu treino, para poder deixar ele lisinho e bonitinho, igual pele de bebê, né? Com certeza. E a gente quer saber de você. É muito investimento. É. Você tá...